Oi meninas, tudo bem? Olha, eu acho que é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo e não para de chegar gente aqui em casa. E eu tô sozinha, então eu tenho que me virar em mil pra atender as pessoas e vir a gente fazer o vídeo, mas tudo bem. E como eu não sei editar, mas chega de conversa porque o vídeo vai ser longo, se vocês não gostam de vídeo longo, clica no xizinho ou vai pra outro vídeo, certo? Hoje eu vou responder uma tag, ou tag, como vocês quiserem falar. E se eu te perguntasse? Então, você tem alguma mania? Qual? A minha mãe e meu namorado eu acho que são os que mais estão cansados de ouvir. Meu namorado eu acho que até nem tanto, só ele não gosta. Harry Potter, minha mãe tá cansada já, porque ela sabe de cor quando eu tô assistindo o quê e ela já sabe. Que é Harry Potter, eu tô viciada nos livros, no filme, e eu assisto e leio direto. Acabou meus livros que estão no lado da minha cama, é direto Harry Potter ou filme. Quando eu não tenho nada pra fazer antes de dormir, que eu tenho o costume de ler, é livro ou filme, certo? Você cumprimenta estranhos na rua? Olha, a minha cidade ela é pequena e... Tempos atrás, veio uma empresa pra cá. Então, tem muita gente estranha agora. E a minha mãe é prof e ela deu aula pra muita gente de ver. Então, muita gente me conhece por causa da minha mãe. Só que eu era pequena quando ela ia dar aula e eu ia junto. Elas me cumprimentam, eu cumprimento de volta, mas eu nunca sei quem é. Eu fico naquela, se eu tô com a minha mãe eu pergunto, mãe quem é? Aí ela me diz, só que mesmo assim eu não me lembro, eu era muito pequenininha. Agora, de estranho assim mesmo me cumprimentar ou eu cumprimentar, só se eu conheço, tipo, acompanho e tal. Mas é muito difícil isso acontecer, porque assim, eu preciso usar óculos, tanto que meus óculos eu nem sei onde está, deve estar na minha bolsa. Eu nem enxergo longe. Tudo que é pertinho eu até enxergo. Agora se tu me manda olhar mais que um metro da minha frente eu não enxergo nada. É, eu não sei distinguir quem é. Então se alguém passa por mim rápido, eu não enxergo quem era. Então se eu não cumprimentar, não é porque eu não sou antipático ou algo do gênero. É porque eu não vi. Então, e eu sou, sério mesmo, eu sou muito cega, meu namorado até brinca comigo, ou ele fica bravo que eu não enxerguei. Gente, mas eu não vi, não é porque eu não quis ver, eu não vi, porque eu não enxerguei mesmo. Eu não enxergo. Meus olhos são óculos, ótimos. Então, depende. Você acha que às vezes você compra produtos sem necessidade? Sempre. Sempre. Tem muita porcariazinha. Porcariazinha que eu digo assim, coisa baratinha. Eu compro porque eu estou toda hora me inventando coisa, ou o meu sobrinho vem aqui e começa a me pintar, desenhar na mão. A minha mãe também usa. E como aqui na minha cidade coisa, assim, de marca não tem muito, a gente sempre manda buscar pela internet. Então, o que a gente não encontra mesmo, acaba tendo que comprar isso. Mas eu compro muita coisa por impulso. Principalmente coisa baratinha. Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Bom, a gente tem uma moça que vem, eu não vou falar o nome nem nada, mas tem uma moça que ela vai limpar aqui duas vezes por semana. E depois, durante os dias, eu que limpo, assim, né? Vá, roubar, supor, lavar louça, faz comida, essas coisas. Acho que é isso que eu tinha que falar. Você fuma? Não. Odeio. Atenção ao cheiro. Quantas pessoas moram na sua casa? Gente, vocês não entendem. Assim, ó. Cada piso aqui do prédio seria um apartamento, tá? De quem passa aqui na frente vai entender. É um apartamento. Muito tempo atrás, a gente separou e fez dois apartamentos por andares. Só que mesmo assim, aqui no meu andar, tá tudo ligado. Tipo, a minha irmã mora no apartamento de trás. E a minha mãe mora no apartamento da frente. Então, a gente sempre brinca que não é um, assim, em papéis, tá separado como dois apartamentos. Mas, se a gente quiser, é só desencostar o guarda-roupa que tá lá na porta, que a gente deixou, tem um outro quarto que divide os apartamentos. E, gente, só desencostar ele e tu abre a porta e tá ali interligado os dois apartamentos. Então, se eu for ver... Só pela minha mãe, é duas. Três com a Babi. Que a Babi fica lá no último andar. Que é a minha cadelinha. Se você ver todo mundo, tem mais a minha irmã, meu cunhado e o Vini. Então, a gente seria pessoas, cinco. E aí, contando os bichinhos, sete. Mais as duas pessoas no apartamento aqui da frente. Você tem medo de envelhecer? Envelhecer, não. É, ruga, essas coisas, né? É, já de chegar aos setenta, oito anos, não sei se vou chegar também, né? E pensar, tô no fim da vida. Não é no fim da vida, mas... Ah, vocês entendem, mas eu não tenho medo de envelhecer. Envelhecer, tá? Você usa maquiagem vencida? Depende. Base, não. Base, coisa cremosa, assim, eu não uso. Porque eu vejo que começa a ficar bicolor, eu paro de usar. Só que, normalmente, minha maquiagem não dura muito além. E se batom, eu até uso, mas se não tiver cheiro. E sombra, agulhas, eu acho que é mais normal. Quando perde a pigmentação, já põe fora. O que que eu faço com as minhas sombras? As que são em potinhos? Eu coloco fora e guardo o potinho. Pra mim, eu misturo outras sombras que eu gosto de fazer. E gloss é direto e botar fora, porque eu não sou muito de gloss. Então... Posso ter usado alguma vez? Posso. Batom é uma coisa que, se tá vencido, eu uso tranquila. Não tenho medo, não vai me fazer nada. Agora, base, depois que venceu. Às vezes, até antes de vencer, ela já começa a ficar bifásica. Então, eu já coloco fora. Aquilo que eu sei que faz mal, eu coloco fora. Aquilo que eu sei que não vai fazer mal nenhum, eu deixei. Qual a sua prioridade na sua vida? Ai. Ai, você é feliz, né? Ou que as coisas dêem certo. Que não aconteça nada de mal. Eu não tenho prioridade, assim... Em questão de material, não digo material, mas é fazer outra faculdade, que eu tô de olho e eu tô vendo agora. Que é uma prioridade que eu tenho, mas não é uma coisa urgente. Então, é uma coisa que eu quero, assim... Não trato com prioridade, mas a minha prioridade mesmo é... Ficar na minha, feliz, tranquila. Paz na minha família. Que deu tudo certo, o que tá acontecendo. Que eu prefiro não falar aqui, mas... Que deu tudo certo. Deixa eu ver o tempo. Você joga lixo na rua? Já joguei uma vez. Uma vez não, várias, né? Só que de um tempo pra cá, eu tô... A minha bolsa virou um lixão. Porque eu tô... Gente, eu vou fazer limpar na minha bolsa, sabe? Papel, coisinha de chiclé, o papelzinho de chiclé, papel de chocolate... Mas sei tudo, meu namorado já abriu minha bolsa e olhou assim... Mas o que é isso aqui? É o lixo? Porque tinha mais papel de bala pra passar as coisas do que qualquer outra coisa. Vocês estão lendo algum livro? Sim. E já peguei ele. Eu tô lendo esse aqui. Eu sei que é um livro meio velho. Todo mundo já leu. Mas é um livro que eu não li. Eu tenho filme... Nem assisti o filme ainda. Minha mãe que assistiu. É Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. Eu tô achando ótimo. Indico. E o próximo livro que eu já pedi outro pra minha mãe... É a última música, do Nicholas Sparks. Aquele que a... A Miley Cyrus fez o filme. É, fez o filme. Eu não assisti. Eu não assisti nenhum filme, disse isso aí. Mas eu tô... Ou esse livro do Diário de uma Paixão, eu tô amando. Com que frequência você faz a sua unha? Quando dá vontade. Não, na verdade eu faço... Assim, uma vez por semana. Uma semana e meia. No máximo. Às vezes eu fico sem... Mas se eu fico sem, é porque eu quebrei a unha. E eu não tô assim de fazer. Você usa hidratante para o rosto? Uso. E eu uso... É... Pra cada determinada função. Agora eu... Hoje, nessa maquiagem, eu não passei creme. Porque eu tava testando essa base nova da Avon. Que vai aparecer no blog logo logo. Que eu tô testando ela. Muito boa, por sinal. É... Se não, eu uso a pele oleosa. E a pele oleosa no meu normal. Mas, ultimamente, eu uso muito pra pele... É... Normal. A seca. Porque eu uso aquele probleminha. Qual maquiagem você usa no dia a dia? Depende. Às vezes nada. É... O pancake, pó, rímel e lápis. Meus curindo, assim. Que eu uso mais direto do que eu tô com pressa. Se não, eu passo base, pó. Só troco panquete pela base. Qual câmera que você usa pra gravar vídeo? Eu não sei o nome. Eu sei que é uma Sony Cyber Shot. É 8.1 megapixel. É uma velha. Eu vim e ele uma namorada em 2008. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Logo que saiu a câmera, ele me deu. Mas agora eu tô procurando uma outra. E eu vou ter que ir pra fora da cidade comprar. É... Eu só tô vendo bem pela internet. Mais ou menos uma faixa de preço. Daquela que eu quero. É uma da Canon EOS. Não me lembro, é... Código, essas coisas dela. Porque eu não decoro. Mas é uma da Canon, que ela tem zoom automático. Que é uma câmera que eu quero assim. Que tenha zoom automático. Que eu não precisa botar a coisa aí e ficar ajustando. Que é só botar aqui na frente, ele já dá o zoom normal. Qual o seu cheiro agora? É... Natura Revelar Momentos. Que era uma edição ilimitada. Passei. É, pensei. Vitrinho. Não. Não. Ahn... Você acha que os produtos caros são os melhores? Não. Eu ouvi uma dessas meninas responder que sim. Que a maioria das vezes são. Eu não acho. É que talvez ela não conheça as marcas que a gente tem aqui no Brasil. Tanto que era uma... Era uma guru que eu tava assistindo e que eu copiei as respostas. Mas ela é americana. As respostas... As perguntas. As perguntas. Perdão, gente. Eu tava copiando as perguntas. É... Eu não acho. Eu acho que maquiagem é aquela coisa. Qualidade em primeiro lugar e preço em segundo. Né? E... Eu tenho um pouco de tudo. Eu acho que... Eu acho que não. Eu acho que... Eu uso muita maquiagem barata. E eu gosto. Adoro. Até... Curiante. Eu comprei da Colortrend a barra sombra. Muito boa. Eles... Modificaram toda a linha. E eu tô usando ela hoje, tá? Mas deixa eu só cá. Comprei várias coisas da Colortrend ultimamente. Ela tá ficando muito boa. Ah... Ah... Ao sair do supermercado e você ver que o caixa devolve R$50 a mais. O que você faria? Eu vou falar bem a verdade pra vocês, gurias. Eu não confiro no meu troco. É... Eu normalmente pego o troco, enfio na carteira e vou embora. Ah... Mas já aconteceu de... Na hora que eu vou pagar, elas me dariam o troco errado. E eu cheguei em casa e vi que tava contando dinheiro. Não necessariamente em mercado. Pode ser em qualquer lugar. Ah... E... Mesmo eu ter voltado lá, não deu certo, né? Se eu devolveria... Curias, eu sou muito cabeça leve. Muito avoada. É capaz que volte pra minha carteira e eu nem dê conta. Se eu me der conta, eu devolvo. Minha mãe sempre me ensinou isso. Tanto que uma vez uma mulher do caixa deu o troco pra nós. Minha mãe sempre confere. E ela disse, não, isso aqui é teu, veio a mais. Então, sempre que acontece uma coisa assim, a gente sempre devolve. Então, é... Coisa que minha mãe sempre me educou desde pequeno. A gente sempre devolve. No ônibus em uma fila, você dá o lugar para idoso ou grávida? Olha, acontece muito no mercado aqui embaixo de casa. Quando eu tô com muita coisa, eu nem tenho pressa, eu deixo passar. Se eu tô com muita pressa, aí não. Aí já é... E ônibus eu não posso falar, porque ônibus eu não ando de ônibus aqui. Porque eu moro no centro, não preciso. Você é sociável? Acho que essa pergunta eu não sou bem eu que tenho que responder, né? Eu acredito que sim. Muita gente me acha, quando me olha, muita gente me fala isso pra mim. Quando me vê na rua, eu sou muito quieta. Eu uma vez andava bem diferente do que eu sou agora. Mas acho que eu amadureci um pouquinho. Dizem que eu era muito séria, que eu era... Que eu sou muito antipática em questão de passar, assim, sabe? Físico. Olha a primeira imagem que fica, tá? Só que depois que me conhece, vê que eu não sou isso. Acontece que eu sou muito fechada, eu não dou muita liberdade pra muita gente. Tipo assim, ah, uma pessoa que eu nunca vi na vida, vem lá e começa a puxar assuntos. Eu não vou começar a dar detalhe da minha vida, né? Eu vou começar a conversar de coisas normais. E eu converso normalmente. Não sei... Tipo, eu socializo muito bem. Eu não tenho problema com isso. Mas no momento que alguém começa a pegar no meu pé, aí eu viro a cara e vou embora. Eu não gosto disso. Começa a ter antipática comigo, eu já evito. Seu celular está sempre com crédito? Eu tenho dois celulares, eu tenho duas operadoras. Um está sempre com crédito, o outro não. O outro não, porque eu não sou... É que assim, o outro eu uso com o meu namorado. E o meu namorado tem muito bônus. Então eu digo, me liga. Eu não tô nem aí. O outro eu coloco crédito porque eu falo direto com a minha mãe. Tanto que o celular dela tá com problema. Que não tá entrando os créditos dela, que é igual o meu. E... Deixa eu fazer aquele acentuário mensal e tal. E daí eu ligo eu pra ela agora, porque... No meu entrou e no dela não. Então eu fico meio estranho. Caso você fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você faria? Certo que o nariz. Eu odeio meu nariz. Odeio. Eu diminuiria sempre falar isso pra todo mundo. Eu odeio meu nariz. Posso ter barriga, posso ter bunda, posso ter coxa. Eu odeio. A minha bunda tá que vai. Gente, o que eu tô falando? Não, assim, eu tenho um quadril muito largo. Então eu não me gosto. Em função disso. E eu faria uma lipoaspiração geral em mim. Mas essa é uma coisa que eu não quero fazer. Eu quero mais fazer meu nariz. Eu quero arrancar meu nariz fora. Eu odeio meu nariz. Então essa é uma coisa que é a minha prioridade. Assim, de beleza, estética. Porque eu tô tentando de pegar uma faca e... Nossa, eu odeio meu nariz. Ai, essa pergunta que é brava. Sua melhor amiga estaria sendo traída pelo marido ou namorado? Você com paria? Com aperto no coração, contaria. Já me aconteceu isso e ela preferiu que a gente tá no namorado. Só que, claro, eu não tinha provas. Mas era uma coisa que tinham contado pra mim. E acabou que deu uma confusão imensa. E eu acho que hoje eu não contaria. Eu tenho uma pessoa só que eu contaria. Que eu sei que ela é minha amiga e ela nunca vai me deixar na mão. Tanto que eu nem falo com essa menina. Que eu contei. Porque... Aí... Bom, nem vai entrar muito no detalhe. Mas... Eu tenho uma pessoa que ela me ensina, Débora. Ela pode brigar e tudo. Mas eu não vou acreditar em ti. Porque... A melhor amiga é a melhor amiga, né, gente? Você comete algum dos pecados capitais? Quais? A gula, luxúria... Gula por quê? A minha irmã faz doce, gudeus. Vocês não sabem que bom que é os doces da minha irmã. Mas é isso. Eu sou apaixonada por chocolate doce. Pecado, luxúria... É mais por causa da maquiagem. Eu tenho paixão com maquiagem. Tô surtando, né? Acho que é mais esses aí. Você é feliz? Sim. E por que não? Pode acontecer. Pode estar caindo o mundo. Mas mesmo assim eu sou feliz. Porque eu tenho a minha família. Eu tenho as pessoas que eu sei que gostam de mim. E eu sou feliz assim. E eu não tô nem aí se alguém não gosta de mim. Não gosta do meu jeito. É o meu jeito e eu tô bem assim. Quero nem saber. Não gostou de mim? Tem muita gente pra lá que eu acho que tu vai gostar. Pode ir pra bem longe. Sempre assim. Tô nem aí. Você é uma pessoa vingativa? Não. Eu não sou uma Rita da vida. É culpa da Rita. Eu não sou uma pessoa vingativa porque mesmo se acontece alguma coisa eu não sou de começar a me vingar. Eu normalmente o Vitor. brigou? Tá. Vai pro tocando. Não vou ficar causando mal pra ninguém porque eu acho que não tem necessidade. O mal já foi feito pelo... O mal já foi a briga. Então... Sei lá. Porque normalmente uma vingança vem por causa de alguma briga, algum conflito, né? Você já se sentiu evitada por alguma pessoa na sua vida? Já. Muito. até porque quando eu troquei de escola deixa eu ter um tempo que tem. Ui. Bom. Quando eu troquei de escola que eu estudava em escola particular e eu fui pra pra estadual muita, muita, muita gente me criticou. Muita gente me virou as costas. Muita gente falou mal de mim sem me conhecer. E depois de um tempo que foi lá e me conheceu aí disse tinha a opinião errada a teu respeito. Então... É... É aquela coisa. Desculpa falar, mas a escola que eu estudei nos últimos anos que foi uma estadual foi os três anos não, dois anos e meio foi muito bullying que eu tive. sempre. Até de outras meninas de outras escolas particulares que eu tinha estudado. Que essa que eu tinha saído era só ensino médio que era particular e antes disso eu tinha estudado escola particular que tem todas as séries. E... Bom, gente é chato falar. E eu fui a pessoa prova viva que eu não dei bola pra ninguém a opinião é de cada um. como eles chamam ainda mais a cidade pequena mando todo mundo a... bem assim mesmo. Eu não tô nem aí. E eu sei que tem muita gente também que sofre com isso. É... Tem muita gente tratando muito bem aqui em Vera e agora e agora todo mundo cri criando todo mundo botando defeito gente mas para! Começa a dar valor ao que tem aqui em Vera. É a mesma coisa. Deu exemplo não tô comparando com ninguém, tá? Os pais têm um filho lá, passou no vestibular e se tornou um médico só que aí ligava pra todo mundo aí a pessoa começa a se achar que nem louca aí todo mundo começa a criclizar poxa diz que bom se formou isso aqui Deu exemplo bem caído tá, gurinha? Mas eu não quero botar nome nem nada. E eu acho que isso é a pior coisa que tem ainda mais a cidade pequena é o que mais tem. E eu sofri muito com isso porque o que eu tive de amigas eu posso dizer que foram minhas amigas mesmo porque elas me apoiaram em toda a minha vida e as gurinhas do último ano do terceiro ano aquelas que conviveram comigo eu tenho uma última foto com elas que eu sinto muito a saudade delas a Vânia eu tô direto com ela a gente fala direto a Glau as Jé as Jés sei que esqueci alguém das gurinhas assim do grupo e mais fechado ai a Jô a Giovana gente no terceiro ano era só nós então elas foram minhas amigas minha segunda família na escola porque eu podia estar mal eu podia estar pra baixo eu podia não estar me enchendo o saco falando que eu era Patricinha metida e sei que eu mas eu não tava nem aí porque eu tinha elas comigo bom falei demais isso aí você gosta de ser visitada com frequência? gosto mas aquela é uma visita boa tipo família eu gosto meus amigos também eu adoro quando eles vêm aqui agora aquela pessoa que vem até aqui só pra escolher usar ah vai eu gosto mas tem aquelas pessoas que eu não gosto de tipo que venham sabe mas venham eu aceito na boa não tô nem tem gente que diz que o youtube é coisa pra quem não tem nada pra fazer tem gente que diz que o youtube é coisa pra quem não tem nada pra fazer o que você acha disso? gurias desculpa mas é uma coisa muito idiota isso como é que eu vou dizer? se a pessoa sabe que tem o youtube tem esses tipos de canais é porque assiste tipo não sei se assiste mas já ouviu falar e provavelmente já assistiu algum então eu acho que aquela coisa do preconceito da da imagina do olho gordo eu falo demais tá mas é uma coisa que eu penso eu acho que eu não vou ficar falando mentira aqui pra vocês eu vou inventar uma coisa que eu penso eu penso isso e deu então eu acho que assim tem muita gente que eu conheço que tem blog aqui em Vera que tem muita gente não é tem umas coisas eu até incentivei elas a fazer tanto que ah eu vou falar Sheila desculpa a pipoca nós estamos preparando uma coisa pra vocês a gente só não começou porque ela começou a trabalhar e ela tá diretão vamos ver se hoje rola algum vídeo né ai eu acabei falando demais mas tudo bem bom menina eu acho que essa aqui é a questão tinha 29 perguntas o vídeo ficou bem longo mesmo eu vou tentar dar uma editada eu não sei mexer no editor então eu só junto os vídeos e amém porque eu não sei mexer tá gurias era isso espero que tenham gostado beijo 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 e até o próximo vídeo e aí eu vou te ver e aí eu vou te ver